Começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. Primeira informação sobre os pivetes de aço. Sobre a base do Bahia, os pivetes de aço do Sub-15, lá na Copa Votorantim, venceram seu primeiro jogo na primeira rodada contra a seleção de Votorantim. Tricolor fez 2x0 com gols de Wagner e Pedro e ficaram na liderança da competição, no grupo A da competição. Então, sucesso e, claro, prosperidade para os pivetes de aço nessa competição. Outra informação importante sobre o Esquadrão da Sorte. Agora, o ônibus itinerante do Bahia, com ponto de associação, ídolos, roleta premiada, entrega de camisa e muito mais, estará em Itapuã. Alô, você de Itapuã e região próxima. A partir de hoje e amanhã, na Praça Dorival Cayeme, estarão presentes aí o buzu itinerante do Bahia e ações pontuais do Esquadrão da Sorte por apenas R$ 15,00. Hoje, das 9h da manhã às 5h da tarde e amanhã, das 9h da manhã às 4h da tarde. Lembrando que amanhã teremos Bahia e Atlético de Alagoinhas lá no Carneirão, às 4h, pela segunda rodada do Baianão 2024. Temos também lançamento de novo programa do Bahia. Segunda-feira, teremos dois pontos. No Candial e no Vale das Pedrinhas, Arena Candial e Arena Beira Rio. É o lançamento do Bora Bahia, meu bairro. Pois é, o CEO do clube, Raul Aguirre, anunciou isso em entrevista no Canal TV Bahia. E agora, oficializado pelo Tricolor de Aço, juntamente com a Prefeitura de Salvador, teremos detalhes e cobertura do Canal SBTV na próxima segunda-feira. Além disso, aproveitando sobre o tema de sócios e ações importantes, o Bahia chegou aos 59 mil sócios, registrando em média 200 novas associações por dia na última semana. Do dia 21 de dezembro a 18 de janeiro, 4 mil pessoas se associaram ao clube. Lembrando que, de 2023 em diante, os números dizem respeito ao Bahia SAF. Então, olha que loucura. Estamos bem próximos de chegar a 60 mil sócios no Bahia. E que esse ano represente muito isso, né? Uma modificação num patamar absurdo no nosso cenário de associação. Quem sabe chegando a 70, 75, 80 mil. Depende muito também do resultado do Bahia em campo. Bora conferir o que disse aqui o CEO Raul Aguirre sobre o 2024 do Bahia. E, claro, análise do ano passado para esse ano em relação às projeções. Bruno, realmente a temporada de 2023 foi muito intensa. E o projeto oscilou muito além de qualquer planejamento que a gente tinha. Certo? A gente considera que 2023 foi o ano zero desse projeto, na verdade. E que 2024 é o ano um do nosso projeto e do nosso planejamento. Em 2023, o projeto claramente era um projeto inicial que sofreu alguns ajustes. Um projeto em transição. Mas, mesmo assim, eu acredito e eu quero resgatar alguns lampejos de brilhantismo que houve em 2023. Como o 5x1 no Corinthians em São Paulo, que eu estive presente. Como o próprio 4x1 no Atlético Mineiro, que estava no segundo lugar. No segundo colocado. Exatamente. Como o 4x0 no Red Bull, Bragantino, que também foi um, como disse, um lampejo de brilhantismo. E projetos que oscilam, mas que nessa oscilação mostram alguns sinais de brilhantismo, normalmente costumam indicar trajetórias a futuro positivas. E em 2024, nossas expectativas são certamente bem mais positivas. Nós acreditamos que será um ano que irá marcar uma grande diferença nessa história recente agora da SAF e do Bahia SAF. E acho que contamos com uma equipe que está sendo robustecida a cada momento, com um treinador que tem uma trajetória inquestionável. Então acredito que estamos conseguindo juntar e que o futebol está conseguindo juntar elementos que nos permitem sonhar alto e manter as nossas aspirações de que estão intactas de chegar ao topo do futebol brasileiro e latino-americano. Esse foi o trecho que trouxemos aqui da entrevista do Raul Aguirre, CEO do Bahia. Tem 12 minutos de entrevistas completas, entrevista completa, perdão, lá no canal oficial do clube. Beleza, rapaziada? Olha só, temos Roger Gabriel com apenas 16 anos já na seleção, mesmo com a derrota do Baianão na primeira semana, né? Com 7.9 de média, só faz cor. E olha só, gente, até o Cleiton, aquele mesmo que jogou no Bahia em 2018, 2019, né? Ele está no Bahia de Feira e tem aí 8.2 de média na partida que ele fez com a equipe de Feira de Santana. Bora ver se nesse próximo jogo o Bahia consegue dominar essa seleção da próxima rodada. Galera, temos também informação sobre arbitragem. De olho no apito, Rafael Seixas traz a informação que Diego Pombo Lopes será o árbitro central de Atlético de Alagoinhas e Bahia. Será auxiliado pelo Alessandro Álvaro Rocha, Matos e Paulo de Tasso da... Enfim, são os... Vou me arriscar aqui a falar o complemento do sobrenome. Mas, enfim, são aí os árbitros, o quadro de arbitragem para essa partida tão importante na próxima rodada. E marcará a última partida antes do retorno do Bahia de Manchester. O Bahia deve voltar nesse domingo, chegar aqui de noite, provavelmente. E na semana, já focar no jogo de quarta-feira contra o Jacobina. Aí sim, um jogo com mais a presença dos nossos jogadores principais, do nosso plantel profissional do Bahia. Uma mescla deve acontecer em jogos fora de casa, como nós estamos acostumados em relação a essa projeção. A tendência é o Bahia mandar uma equipe mista em jogos longe da Fonte Nova. Longe aqui da capital, na verdade. Com relação aos gramados, há essa preocupação, essa precaução em relação às lesões. Então, a tendência é um time misto ir a jogos mais distantes, em condições não tão boas. E o time principal em jogos aqui na capital baiana, em Salvador, na Fonte Nova. O Barradão contra o Vitória, fortemente, deveríamos ter também essa situação de equipe principal. Uma ação também importante sobre Vitor Cuesta. É sempre vou relembrar que, com acordo próximo a ser anunciado, de Vitor Cuesta como novo reforço do Bahia, ele não vai ocupar a vaga de estrangeiro no Bahia, já que ele se naturalizou brasileiro e não entra nessa cota dos jogadores que podem ser relacionados por partida. O limite hoje se estende a 7 gringos por jogo. Informação importante para você, torcedor tricolor, que tinha dúvidas sobre o tema em relação ao Vitor Cuesta. Informação que foi republicada pela página Portal Tricolor NET. E a informação aqui também foi republicada pela página FBI Bahia City, aqui em relação ao Sofa Score. Beleza? Para encerrar o conteúdo, temos novidades na Fonte Nova. Não sei se vocês viram aqui a nossa live na última partida contra a equipe do GQE. E no meu Twitter e redes sociais também. Temos novidades a serem implementadas nesse ano na Fonte Nova. Não só a mudança dos Emirates para a Casa de Apostas, Credit Sexta também com relação a algumas ações pontuais de lounge e outros patrocinadores também ali rondando a Fonte Nova. O Bahia é um pouco mais próximo da administração do estádio, do dia a dia, do match day, da arena, com seu escritório na Fonte Nova e outras ações pontuais também que acontecem. Teremos o Esquadrão Zone. Pelo que a gente pode observar aqui, há uma expansão das cadeiras de lounge da Fonte Nova no Setor Intermediário Oeste. Eu consegui filmar isso ali bem no pré-jogo da partida contra o GQE. Como vocês podem ver aqui, dei um zoom. Então, esse setor aqui será destinado às cadeiras para quem vai assistir ali e vai participar do setor do Esquadrão Zone. Esquadrão Zone que vai ficar no mirante com relação a shows, experiência antes do jogo e pós-jogo também. E a tendência é que essas pessoas que forem sócios desse setor assistam nessa parte aqui do estádio. Mas ainda nada confirmado. Aguardemos maiores informações. O pessoal fala muito sobre isso também em relação ao Esquadrão Zone, a ação nova que vai ser em colaboração com a grande parceira de camarotes do nosso país. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações, deixem um like e, é claro, um comentário em relação aos temas que foram abordados. Estou muito curioso para ver as mudanças que vão acontecer na Fontenal nos próximos anos. Espero o Bahia um pouco mais próximo, claro, e de olho nessa situação aí de possível, de assumir nessa possível gestão do estádio. E é uma situação que o Bahia realmente sonda de perto. Aguardemos novidades sobre o tema. Um abraço e até a próxima. Bora, Bahia!